Alegria todo dia, alegria, alegria, alegria todo dia, alegria, pessoal, tudo bom? Pessoal, a gatosa está afastada, porque a gatosa pegou uma gripe muito forte, podem ver que minha voz ainda está rouca, pessoal. Vim fazer o vídeo, já trouxe até uma aguinha aqui, ó. Daqui a gatosa começa a tossir, pessoal. Pessoal, eu plantei, não sei se vocês lembram, eu plantei aquele nhame gigante. Foi bem aqui, pessoal, na época da chuva, só que agora é época de seca. E eu vou ter que calmar o carro para ver se tem alguma coisa, tá, pessoal? E eu vou ver aqui se tem, porque eu plantei bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Bem aqui, pessoal, foi plantado. Deixa a gatosa ver aqui. E vai achar alguma coisa. Uma batatinha pequena, pessoal, um espelhame gigante, pessoal, ó. Mas vamos deixar aqui, vamos ver o que a gente acha por aí, pessoal. Vou tentar tomar alguma coisa aqui. Alegria todo dia, alegria. Pessoal, a terra está seca, hein? Eu plantei vários lugarzinhos aqui, pessoal. No canto aqui da cerca do galinheiro, das minhas galinhas, pessoal. Eu vou ver aqui, pessoal, vem aqui. Vou ver aqui também, pessoal, ó. Bem ali eu tinha plantado um também, pessoal. Vou ter que derrubar isso aqui, porque remata, ó. Ah, pessoal, pessoal, não tem jeito de chegar ali, ó. E aí, ó, pessoal, suja tudo, ó. Tem um capricho aqui, gruda na gente, pessoal. Aqui tem um pé de macaxeira perto. E aí, eu estou tirando esse para me atrapalhar, pessoal. E a macaxeira, já tem macaxeira, que eu cortei ela ali, tem que querer. Pessoal, o pé que eu cortei, na época, deixa eu arrancar isso aqui. Aí, ó. Na época, eu plantei ali, pessoal, ó, tem aquele montinho de terra lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Lá só achei um. Carazinho, um inhamezinho desse tamanho. E que é inhame gigante, pessoal. Vamos ver aqui. Se deu alguma coisa aqui ou não. Ó, pessoal, aqui tem um pouco. Ó. Cortei um, pessoal. Ó. Vou calpicar mais, pessoal. Ó aqui, ó. Eu não sei se é terra, ó, mas não produziu direito, não. Ó. Mas não é macaxeira, não, ó. É que cortou, pessoal. Esse é o inhame gigante, ó. Essa parte que era daqui. Ó. E esse aqui saiu de algum outro. Vou achar depois. Deixa eu colocar aqui junto, pessoal. Pessoal, eu vou jogar uma água. Eu trouxe uma aguinha. Eu trouxe uma aguinha, pessoal, pra jogar lá. Pra amolecer, tá? Jogando uma aguinha pra ver se tá. Tô cheio de carrapicho, pessoal. Eita, meus porcos estão brigando lá. Eita, meus porcos estão brigando lá. Olha aqui, pessoal. Ó o tamanho desse daqui, ó. Ó, pessoal, o inhame gigante. É mais um alimento da terra, pessoal. Não é macaxeira. Esse aqui é inhame gigante, pessoal. Ele deu pequeno por causa da terra aqui, mas... Ui. Ó aqui, não deu muito não, pessoal. Mas eu plantei vários pezinhos, pessoal. Deve ter muitos por aí ainda. Essa gatona tá pegando aqui. Deixa eu ver se mais eu vou aqui. Mas acho que daqui acabou. Vamos ver. Opa, achei mais um aqui, pessoal. Ó o tamanho, pessoal, ó. Ó, pessoal. O inhame gigante, ele é gigante, mas esse aqui deu pequeno. Mas olha aqui, ó. O que é onde eu bati com a inchada, ó. Ó, pessoal, é uma batatura. Isso aqui, pessoal, é inhame gigante, pessoal. É, pessoal, inhame gigante. É mais um alimento da terra, pessoal. Olha aqui, ó. Deu dois bonitão, ó. Esses dois deu bonitão. Tem uns pequenininhos ali, uns pedacinhos. Que depois a gente levanta, dá pra fazer cozido. É muito bom. É muito saudável. Os gorilinhos. E eu, na época, plantei aqui e plantei pra lá também, pessoal. O doro, pessoal, é achar. No meio do mato. Eu acho que aqui acabou. Dá uma olhadinha aqui, né, pessoal? Eu acho que aqui, daqui acabou. Deixa eu ver se... Aí, pessoal, tem um pedaço aqui no que eu cortei, ó. Não vou perder ele também, não, pessoal. Vou colocar ele aqui junto. Ó, pessoal, o tanto que deu aqui, ó. Deu bem, ó. Fazer que nem diz o povo. Dá uma mistura, né, pessoal? Chega todo bem se ela chegou até aqui, pessoal. E eu plantei pra cá também, pessoal. Mas na época da chuva, pessoal... E é, o duro é achar agora, mas nesse mato aqui, ó. Não acha, não, que tem uns pés de macaxeira também, ó. Eu acho que eu vou aproveitar e arrancar um pé de macaxeira também. E eu vou arrancar esse pé aqui que eu cortei ele. Também já cortando a macaxeira aqui, ó. Ó. A macaxeira é uma boleta aqui, ó. Mandioca foi, né? Bola. Aí, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui já não é... Não é aquela, ó. Pode ver, gente. A mandioca é diferente, ó. A mandioca e o... E o cará gigante, o inhame gigante, é diferente, pessoal. Ó, pra vocês verem. Esse aqui é o inhame. E esse aqui é a mandioca. Podem ver que são raízes diferentes, ó. Viu? Legal, né, pessoal? Saudável e natural. Vem direto da terra, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos nós, hein? Alegria. Alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria. Alegria todo dia. E é alegria. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.